Tinha que aparecer uma coisa feia para enfeiurar o ambiente. Pelo jeito você é mais uma dos muitos parentes que eu tenho. Sim, sou a Trollinda, a mais linda da família e irmã da sua mãe. Eu não me canso de ficar o dia inteiro admirando a minha linda beleza. Isso no seu rosto não é uma espinha. Aí meu Deus, socorro, chamem-me a ambulância urgente. É brincadeira, capa, 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 capa. Isso não teve nenhuma graça. Não se brinca com a beleza de alguém. Você é só um rostinho bonito. Mas na verdade você é uma pessoa inferior que nem todo mundo. Eu? Inferior? Não me faça rir. Se tem alguém aqui com cara de pessoa inferior, esse alguém é você, Troll. Pelo menos eu não uso maquiagem na cara e silicone de quinta categoria nos peitos. Como é que é? Agora você foi longe demais. Oh, nossa, eu estou tremendo de medo de você. Eu só não bato em você porque eu não quero estragar as minhas unhas, pondo elas em contato com porcarias. Olha só quem fala. Você é que tem cara de ser uma porcaria. E não é só a cara. Muito bem. O que os dois patetas estão fazendo? Eu estou tentando dormir. Dá pra ver. Mas eu pensei que fosse o seu rosto natural, maninha. Como é que é, Troll, linda? Aceito o fato de eu ser a irmã mais bonita. Você sempre foi a segunda. Na verdade nenhuma das duas é bonita. Eu sou o mais bonito da família. Cala a boca, Troll. Calce, filho. Pois saiba, Troll, linda, que eu tenho um jeito especial de tratar rostinhos bonitos. Como o seu e do meu filho. Vai me dar dinheiro, mamãe? Rostinhos bonitos se fazem com muito dinheiro. Eles também se fazem com outra coisa. Maquiagem. Brilho labial. Desde quando dar chinuladas é jeito especial de tratar rostinhos bonitos. E lá se foi a minha promissora carreira de modelo de bumbum. Ah, cala essa boca. Puta que pariu. Brilho labial. 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 Brilho labial.